A graça tá grosta, churrasco de óleo e cerveja gelada, tá grosta, os botinas sujas, é bruto mesmo, hein? A graça tá grosta, churrasco de óleo e cereja gelada, tá grosta, a graça tá grosta, os botinas sujas, é bruto mesmo, hein? Olha, rapaz É bruto mesmo, hein? Tem todos a cana que façam a cachaça Várias plantações Joga lá pra ser nós Então respeita nós Sustenta o país de lãngua alegrada Final de semana da aula de clara é nós Então respeita nós Tchau